Eu gostaria só de fazer um comentário em relação a essas questões agora, daqui pra frente, que começam as definições políticas. Então, o PT tem uma posição, o PT tem outra, o PDT, que o Clodoaldo até hoje pertence, atualmente ainda pertence, tem uma posição. Cada um vai atrás daquilo que é, que acha viável, eleitoralmente, politicamente. Quando nós discutíamos a fidelidade partidária, os meios de comunicação, todos eram a favor da fidelidade partidária. Porque a fidelidade partidária, aí que alguém me dissesse que era contra a fidelidade partidária. E o que nós vemos hoje da fidelidade partidária? Deu mais poder para os caciques políticos? O vereador Clodoaldo foi extremamente injustiçado no PDT. E uma coisa que os deputados se esqueceram, que a imprensa se esqueceu na época. Quando foi defendida a fidelidade partidária, deveria se acabar com a nomeação de diretórios provisórios. Porque hoje, você está num partido, você é vereador. Aí, com o telefonema, no outro dia, você está fora da provisória, já é outro grupo que pegou o seu provisório, Então, você está vinculado a um partido falando, daí você fica, bora, 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 que lado que eu vou? Quer dizer, e na verdade, quando se falava em fidelidade partidária, ah, é porque o cara é infiel, aí é infiel, como se o cara fosse um criminoso. E hoje está se vendo que a fidelidade partidária piorou a situação, deu muito mais poder para os caciques políticos, que ele diz assim, ó, você fica no partido, você vai fazer o que nós, a comissão provisória, a comissão regional aqui fizermos, mandarmos, ou a comissão nacional, Fiquem aí, ó, vocês vão ficar, é, em cima, pisando novos, novos. Você não sabe que lado você vai. E era o grande trunfo da imprensa na época, fidelidade partidária, porque o cara é infiel, que mudou de partido, ah, pelo amor de Deus. Então, gente, é muita hipocrisia, muita hipocrisia, eu vou pedir, pelo menos, uma coisa. O vereador que tiver que tomar alguma posição política, achando que aquela posição é melhor para ele eleitoralmente, desde que ele não faça nada desonesto, as pessoas têm que respeitar. Independente se um grupo está se fortalecendo, o outro está se enfraquecendo, ou um outro está se formando. E essas coisas aqui em Alcárea têm que ser bem explicadas e bem respeitadas, acima de tudo. Agora, se o vereador está fazendo coisa errada, fazendo corrupção, fazendo coisas inconstitucionais, constitucionais ou ilegais ou até imorais, aí sempre tem que ser criticado. Mas, eu, por exemplo, não me pauto pela imprensa. Eu tenho a minha opinião própria. Eu, pelo menos, tenho informação suficiente, até muito maior do que escreve sobre a minha pessoa. Então, eu não vou ficar me pautando por aquilo que a imprensa quer. Vereador Pedrinha de André. É jornal do ônibus, é jornal do outros lá de, que vinha lá de Fazenda Rio Grande para falar aqui de Alcárea. É vários jornais, e vários, e vários, e vários. Então, eu acho assim, o vereador tem que se pautar pela sua consciência, prestar conta para o partido que nós temos, infelizmente ou felizmente, que prestar conta para os partidos, e temos que prestar conta para a nossa consciência. Agora, aquilo, Leandro, que você acha, ou que algum outro vereador acha que foi ofendido, tem o poder judiciário para reparar a sua ofensa. Mas, com certeza. Então, que você tome as atitudes que você deve para que as pessoas depois sejam punidas para que respeite o posicionamento de alguém. foi muito bom você falar, eu já tomei. É, então, eu acho que você deve fazer isso, porque... Pode ter certeza, isso é um problema, mas eu entendi, mas eu me interrompo ele. Estou encerrando já. Então, é isso, essa minha colocação, eu acho que é uma época agora de tomada de decisões políticas, e que cada um vai ver o que é melhor para si, e para a sua, para as pessoas que você representa. isso não quer dizer que... É lógico, você vai contentar um grupo, descontentar outro. Ora, se o jornal fica nervoso, fica bravo, quando você está descontentando um determinado grupo, aí é porque ele é parcial, aí não tem mais credibilidade. Eu não estou dizendo de jornal A, B ou C, eu estou falando de uma forma genérica, inclusive incluindo as televisões. Então, acho que é bem claro isso, não se deve colocar dessa forma. Eu, com certeza, a hora que eu me sentir ofendido por qualquer jornal, eu vou buscar o judiciário. Vou buscar o judiciário. Porque não é possível que alguém fale besteira por respeito e você é obrigado a ficar quieto porque você é vereador ou é homem público. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.